Quem ainda tem dificuldade de fazer o caseado uniforme, deixar eles bem parecidos, os pontinhos bem parecidos, pode pegar uma caneta, qualquer caneta, se for fina é melhor, essa é um pouquinho grossa. E você faz aqui, ó. Gente, não caseia assim. Você pode fazer uma risquinha, fazer outra na mesma distância, mas três tá bom. E sempre que você for costurando, caseando, você vai ter a marcação aqui. Conforme o seu dedo vai mexendo, vai tá sempre aqui seguindo. É bem bacana essa dica, né? O pulo do gato. Dá pra aproveitar bem. Pra quem tá acostumando, começando, é uma dica bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like no vídeo, comenta, compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!